Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Imagina um trabalhador fazendo extração seletiva ilegal de madeira, que é totalmente ilícita. Como é que ele vai ficar no mato? Ele tem que ficar na pior condição possível, porque ele não pode ficar aparente, né? Ele tem que se esconder dos órgãos de fiscalização. Não. É aqui? É o Ministério do Trabalho. Quer falar com vocês. Pode vir sem medo. Pode vir sem medo. Não é o Ibama. Que não é o Ibama, não. Todos nós viemos aí, mas nós estamos com medo. Muito medo, assustado mesmo. Ele fala, melhor pagar 3 mil para um pistoleiro do que pagar 5, 6 para um funcionário. Isso é mais barato para ele. Ele ameaça, mostra o revólver. Ameaça com a pistola na cara. Fala que não é para encher o saco dele. Eu não tenho dinheiro e pronto. A gente, se um de nós chegar e denunciar um cara desse para a polícia, não é para a polícia, isso é suicídio. Tem muita morte dentro do mato. Muito perigoso. Teve um cara lá que faz a mesma coisa que eu, morreu. A tora caiu por cima dele. O risco de vida toda hora, nós corremos aqui, velho. É com bicho venenoso. É trabalhando com madeira, riscado cair por cima da gente, matar a gente na mesma hora. Ele ficava lá pensando só comigo dentro da minha rede lá, porra. Minha família não sabe o que eu estou passando por aqui. Aqui é só uma área com muita madeira aqui. Já pronta, já está... ... para o transporte. Os caras entram, destroem tudo. Procedimento, senhor. A gente vai atrás do empregador e notifica, senhor. Para a atividade. Tem que ser parada a atividade. Tá. Segundo, retira os trabalhadores. Levando-os às suas residências ou hospedando-os em hotéis na cidade. Terceiro, regularização da situação. Missão de documentos, assinatura da carteira, realização do exame médico. O empregador assina a carteira do cidadão retroativo, né? Da que ele começou, tá? E o demite. Certo? Aí o trabalhador tem direito a todas as ervas recisórias. O senhor tem a receita, tá? 5.536 reais, tá bom? Tá aqui no senhor, você aí. Eu tenho a Ravinha pensando. Com certeza, dessa vez, agora eu vou fechar a carteira. Aí o Ravinha, tipo assim, alegre na minha. Eu vou fechar a minha carteira. Estou correndo risco de vida, mas vou estar fechado. Vou ter algum direito, entendeu? E aí depois que se resolver aqui a situação, você vai... Retornar pro mato trabalhar. É o jeito, porque não tem outro caso contrário. Dizer resolver parar o serviço, eu vou ficar desempregado. No estado do Pará, na cidade dos outros. No estado do Pará.